Durante dois meses, os policiais federais investigaram o SCAMP da UFO. A denúncia era de ameaça aos servidores e consumo exagerado de droga, principalmente no campus Santa Mônica. Eles se infiltraram entre os estudantes e chegaram à conclusão de que não havia perigo para os servidores, mas comprovaram o uso e a venda de drogas. Existe sim um exagerado consumo de droga, venda de droga dentro do campus universitário. Nós identificamos três situações típicas. A do indivíduo que leva consigo a droga e consome lá, a do indivíduo que vai lá, adquire a droga e consome lá, e o indivíduo que vai lá, adquire a droga e não consome lá, vai consumir em outro lugar. Então, a característica toda é de uma boca de fumo, no termo vulgar, aquela ali é uma boca de fumo dentro de uma instituição federal. Em relação à marcha da maconha prevista para acontecer em Uberlândia amanhã, o delegado informou que o movimento não é ilegal. O Supremo Tribunal Federal no Brasil já entendeu há alguns anos que esse tipo de manifestação não é criminosa, que ela é legítima, que ela está autorizada a ocorrer, que ali não se tem interpretação de apologia a nenhum tipo de crime, mas sim o exercício da livre manifestação. Não quer dizer com isso que esteja autorizado o consumo, que esteja autorizado a venda. Isso é tráfico, isso ainda é crime. Ele disse ainda que a Universidade Federal de Uberlândia é considerada uma área de uso comum e a segurança pode sim ser feita pela Polícia Militar. A Polícia Militar, a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária adentram ao campus a hora que quiserem para fazer o que quiserem dentro das suas atribuições constitucionais. A discussão ali passa muito mais por questões institucionais da Universidade do que propriamente de polícia. Em relação à Polícia Federal fazer o patrulhamento dentro da UFU, o delegado disse ser inviável por falta de contingente. A Polícia Federal, para você ter uma ideia, ela tem um efetivo seis vezes inferior aos vigilantes da Universidade. Então, e nós temos que cuidar de 60 municípios. Por que nós faríamos patrulhamento no campus da UFU? Nós não estamos obrigados a fazê-lo, mas estamos autorizados a fazê-lo. Se quiséssemos, poderia fazer como em qualquer ponto da cidade de Uberlândia ou do país. Obrigado. 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 Obrigado.